E hoje a dica é pra você melhorar a sua mobilidade articular. Fala galera, eu sou o André Sugano, fisioterapeuta e educador físico da Clínica Fisic. E hoje eu tô aqui com a Ana, ela será a nossa modelo e a nossa mais nova contratação aí do time da Fisic. Hoje eu vou passar pra vocês três exercícios pra melhorar um pouquinho a sua mobilidade articular aí da coluna. Coluna como um todo, tudo bem? Seguinte, esses exercícios vão te ajudar a melhorar a rigidez que você tem, se você sente que tá muito travado, tem um bloqueio articular, uma diminuição dessa mobilidade. Então com esses três exercícios eu garanto pra vocês que vai contribuir demais na sua mobilidade, pra você melhorar esse padrão de movimento aí. Consequentemente vai te ajudar a diminuir o risco de lesões ou compensações aí durante a sua atividade física. Então Ana, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o famoso exercício que vem da yoga, né? O gato e vapa. Então, vou pedir pra você ficar de quatro acolhos. Então a gente vai formar um quadrado. Então, 90 graus de quadril e aqui de ombro. Certo? O que a gente vai fazer, galera? Eu vou pedir pra Ana. Inspirar, elevando, imaginando aquele gato quando ele fica arrepiado. Inspira, eleva todas as costas, faz um arco bem grandão. Guarda o bombom, olha lá com a cabeça entre os dois joelhos, inspirando. Puxou todo o ar. O que a gente vai fazer agora na volta? Vai soltar o ar, afundando. E aí a gente vai pra vaca, posição da vaca. Empinando o bombom, afundou, fez uma curva, olhando pra frente. Isso. Acabou, soltou o ar. E aí começa de novo. Inspira, eleva. Guardou o bombom, fez o arco, olhou lá entre os dois joelhos. Afundou. Soltou o ar, empinou levemente o bombom. Olhou pra frente. E soltando o ar. Isso, exatamente. Segundo exercício, a gente vai trabalhar agora um pouquinho mais da rotação, aí da torácica. A perna de baixo vai ficar estendida, retinha. A perna de cima pra frente, tudo bem? 90 graus aqui, quadril e joelho. E aí a palma da mão vai ficar com palma da mão. O que eu vou pedir pra Ana? O pedão dela, o tempo todo ela vai estar olhando pra mão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar e aí a gente vai rodar, olhando pra mão o tempo todo, soltando o ar. Então inspirou, soltou o ar, rodou Ana. Olhando pra mão. Perfeito. Lembra, galera, de manter o alinhamento. Não vale jogar o braço pra trás e nem pra baixo. Então, mantendo o alinhamento, soltando o ar. Aí volta puxando o ar, olhando pra mão o tempo todo e roda soltando o ar. Isso. Até onde conseguir. Olha só que legal, galera. A Ana não tirou o joelho aqui do chão. Então o tempo todo estava com o joelho apoiado. Vocês vão perceber, quem tem um pouquinho menos de mobilidade, na hora que rodar, a tendência é o joelho querer descolar do chão, sair, desencostar. E isso que não pode acontecer. Por quê? Porque tem que ficar travado aqui pra você não compensar com o quadril. O quadril da Ana aqui, ó, tá travado. Por isso o joelho tá aqui apoiado no chão. Senão ela ia compensar. Trabalhando, lembrando a rotação da coluna torácica, galera. Excelente. Vamos fazer uma evolução. Deu o mesmo exercício, agora um pouquinho mais difícil. Vamos lá pra parede. O que a gente vai fazer, ó. A perna que vai ficar lá próxima da parede vai ficar apoiada no chão, no colchonete. A outra perna paralela aqui à parede vai ficar aqui na frente, beleza? Palma da mão com palma da mão. É a mesma coisa que a gente fez no chão, só que é um pouquinho diferente. É uma evolução do exercício lá aqui do solo. Tudo bem? Travou, travou. O quadril não pode mexer, nem o joelho. Mantém fixo. E aí o que a gente vai fazer? Olhando pra mão, a gente vai rodar. Agora vamos lá na parede. Galera, espero que vocês tenham gostado das dicas. Siga-nos nas nossas redes sociais e vem com a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!